Olá meus queridos Youtubers, muito boa tarde para vocês, hoje domingão, dia maravilhoso aí, já deu uma chuvinha aqui, mas tá ótimo o tempo, tá? Robertão, o canal do Camilo aqui trazendo mais um Open Box aí para vocês. Fiquei surpreso de receber esse equipamento hoje, porque hoje é domingo, né cara? Chegou faz uma hora aí, nunca vi ninguém entregar nada domingo, mas tá de parabéns, tá bom? Então isso aqui é uma torre, né? Um aparelhinho de som que eu comprei lá através da Casas Bahia, demorou aí uns 4 dias para ser entregue, tá ok? É uma LG, LG X1 RM9, tá? Tem a RM5 que é a menor, a RM7 que é essa aqui intermediária e a RM9 que é a maior, que são dois woofers lá grandão, tá bom? Então esse aqui é o equipamento, como eu sempre falo para vocês. Chegou na sua casa, dá uma verificada na caixa, faz o videozinho e guarda, porque se você precisar trocar alguma coisa, você vai ter uma prova ali de que o seu equipamento já veio danificado, uma caixa danificada ou que pode ter causado danos internos, alguma coisa parecida, tá bom? Então esse aqui é o nosso aparelho, tá? Aqui na frente tem um pequeno rasgo aqui na frente, só que dá para ver que não afetou o papelão lá por dentro, tá? Aqui na parte de cima tá tudo ok, a caixa fechadinha, lacrada, tá? Tive problema recente aí que acabou que eu vou ter que remover o watercooler aí, porque veio danificado, deu cortejando e tudo, tá? Então aqui também tá ok. Aqui vocês tem uma foto do equipamento, como é que ele é, tá bom? Uma caixa bem bonita e pesada, tá? Geralmente as caixas pesadas são as melhores, né? Porque a gente tem quase certeza que vai ter uma bela acústica, né? Por causa do material, tá bom senhores? Então essa aqui é a caixa perfeita, tá? A gente vai abrir aqui agora, abrace com cuidado, dependendo do que você estiver usando, para não modificar o que está lá dentro, tá bom? Como ela é meio agrada e fica um pouco difícil de ficar manejando para não ser por vocês, né? Mas a gente já tem aqui ó, um controle remoto. Então vem aqui um controle remoto. Vem aqui o cabo de energia elétrica, que é o nosso sistema, né? Dois pininhos aqui. Vem aqui o nosso fio da antena. Duas pilhas palito. E aqui o nosso certificado de garantia. Ok? Agora eu vou dar uma verificada, ver se tem manual dentro dele, se é que precisa de manual, né? Então esse aqui ele vem protegido com isopor. A gente deve ter um controle remoto. Assim. A gente pode fazer a caixa linda, hein? Olha só os detalhes do remoto. Olha só os detalhes do remoto. Bom, senhores, então, devido ao peso, é óbvio que vai ser difícil tirar da caixa, né? Dá um pouquinho de trabalho aí, mas a gente conseguiu tirar uma coisa que eu não gostei muito, não foi esse testão aqui, né? Acho que poderia ter um LED aqui, o visor de informações poderia ser aqui na frente mais tranquilo, tá? Então a gente tem aqui os twitters, a gente tem aqui o offerzinho que eles falam, né? Que é os autofalte pequenininhos, de duas ou três polegadas, a gente tem aqui, pra envolver a luminação normal, mas aqui é o ED10, o GoPro ED8 é de 10 polegadas, aqui a gente tem entrada e saída, né? E o somo, aqui sim a gente tem os painéis, vou mostrar pra vocês mais de perto, tá bom? É o subwoofer, né? O offer que eles falam, aqui a gente tem mais dois autofalantes pequenos, aqui seriam dois twitters, esse testão dela aqui, a gente vem pra lateral, aqui é onde você consegue carregar ela, seria uma espécie de uma alça fixa, né? aqui em cima a gente tem essa parte traseira, o pessoal comentou que isso aqui esquenta bastante, eu vi que na R9 é vazado aqui pra ter refrigeração, aqui a gente liga áudio digital, guitarra, microfone e antena, tá ok? A gente vem aqui pra baixo, a gente tem entrada de energia, essa aqui é 110-220, é bivolt, tá? Tomar bastante cuidado com isso daí, e aqui na outra lateralzinha dela, a gente tem aqui outra alça, aqui em cima a gente tem os botões dela, tá? Aqui liga e desliga, tem alguns outros botões, ela tem função bluetooth, wi-fi, karaokê, pelo que eu vi parece que eu consigo conectar ela na minha TV LG, outros botões de funcionalidade, depois a gente faz um outro vídeo melhor, aqui a gente põe o espeto que, aqui a gente espeta o pendrive que vai ser lido, e aqui a gente grava no pendrive, tá ok? O que você estiver fazendo, função karaokê, tem um monte de coisinha nela. Pra ligar o cabo de energia não tem segredo, tá? Esse aqui encaixa no som, não tem som conector T lá dessa dimensão, e aqui vai na tomada, tá bom? Sempre confere antes de ligar na tomada, vem aqui na etiquetinha e procura 110-220, bivolt, tá bom? Pra você não queimar o aparelho, isso é muito importante. Então a gente vem com essa primeira parte aqui, na caixa, a gente vem e coloca a tomada, pra filmar com vocês aqui, pra ver se ela dá sinal de vida. Ela já tá ligada na internet, tá bem fraquinho, mas já ligou o hello aqui, ó, e aí a gente vai procurando tudo que ela faz aqui, tá bom? Vou colocar um pendrivezinho aqui, vou colocar pra escutar, só pra gente ver se o som tá saindo legal. A gente tá fazendo a leitura do que tem no pendrive aqui. Já reconheceu que tem dois arquivos. Vou dar um play. Já coloquei duas músicas aqui, e eu acho que isso aqui vai dar copyright no YouTube, tá? Então eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, pra ver uma diminuída na música, no som, alguma coisa. Se eu não conseguisse, eu vou colocar lá de qualquer forma, mas sem as músicas, tá bom? Então isso aqui é um vídeo bem básico, só pra vocês verem como é que ele veio embalado, tá bom? E pra mim, ter certeza que o seu aparelho está funcionando, tranquilo? Agora eu vou utilizar ele, vou ler manual, vou ver como é que funciona todas as teclas, todos os comandos, tudo que ele me dá aí de opção. Por isso eu consigo ligar aí na televisão também, que eu vi isso aí em um vídeo no YouTube, tá bom? E depois eu trago um vídeo mais completo pra vocês aí, fazendo a utilização de tudo que tem aí na igreja. Um abraço pra vocês aí, feliz final de domingo aí, um abraço, valeu!